Oi, oi, oi! O vídeo de hoje é pra mostrar recebidos pra vocês, que vocês gostam um pouco. Eu tô com várias caixinhas, muita caixinha, na verdade, muita coisa legal, muito lançamento, tem muita maquiagem, tem roupa, né, tem bolsa, tem sapato, eu acho, não sei. A gente sabe mais que eu, quero quebra as caixas. Enfim, vamos começar recebidos de março. Coral. Coral é uma marca de academia, eles fazem roupas incríveis de academia, eles já me mandaram uma vez, eu usei, super, e agora eles mandaram de novo. Gente, eles têm peças lindíssimas, tipo, look super fashionista, sabe, sempre academia, e a qualidade, não, na verdade, o que eu amo mais é a qualidade, é muito, muito boa. Tipo, tecido é bem grosso, a cintura alta, do jeito que eu gosto, olha só, olha essa calça, gente, parece meio verniz na frente, olha esse top, coisa mais fofa. Ah, mandaram também, olha isso, que fofo. Uh, temos mais luz, e carro, obrigada. Uma luz nossa tinha queimado, agora ficou muito claro, sim. Ok, vamos ajustar a luz e voltamos, depois do comercial. Enfim, voltamos com mais luz, é, então eu mostro esse top, olha que fofo, todo furadinho. Mandaram um look nude também, dois, na verdade, nude mais rosinha. Eu já tinha visto essa sacola, tá? Calça, amei. Blusa, mais compridinha. Outra calça rosinha. Ela tem meio uma texturinha, assim, de snake, meio cobra. Olha essa calça, que linda, meio saruel. Tipo calça de moletom, mas um tecido bem fininho, bem fresquinho, que é perfeito pra malhar. Ah, eu vou até viajar com essa calça, linda. Amei, obrigada, Coral. Coral, coral. É assim que escreve, ó. Eu não sei se eles têm loja física ou se é só online, eu vou saber, deixa o link pra vocês. Roupa nova pra malhar sempre nos incentiva aí pra academia, né? Caixinha da Dior. Dior, que eu amo. Uh, gente, a Dior lançou esses novos, é, chama visor. Em português eu não sei, tipo, visor? Um visor, né? É, em várias cores, e aí são lindos. Atrás tem esse band aqui, escrito Christian Dior, e na frente ele é transparente e colorido. Me lembra muito os óculos coloridos que eles fizeram, e agora ele tem no azul, no roxo, amarelo, acho que tem umas quatro cores. A gente vai usar aí pra ir pro Coachella, pra ir fazer um hike, pra, sei lá, malhar. A gente não sabe exatamente onde eu vou usar, mas eu acho muito cool, muito legal. E a campanha deles nesse visor tá muito linda. Obrigada, Dior. Merci beaucoup. Temos aqui Bare Minerals. Eu, na verdade, eu quase não tenho nada da Bare Minerals, mas eu sei que é uma marca que os americanos amam, porque não tem cheiro, é ótimo pra quem tem problemas, assim, pele muito sensível. Eu não sei se eles são, tipo, orgânicos, mas eu sei que os produtos são bem incríveis pra pele, pra quem tem pele sensível, principalmente. Tipo, eles falam que não dá espinha, porque não tem muito cheiro, enfim. Eu acho que eu devia ler um pouquinho mais sobre, antes de falar, mas é uma marca incrível. E eu tenho um corretivo deles, que eu já mostrei pra vocês, que eu amo muito. Mas eu não uso nenhum outro produto deles. Agora, parece que eles lançaram uma base e um corretivo novo. E uma base em pó também. E, gente, eu, na verdade, fiz um vídeo, essa maquiagem que eu tô usando agora, foi usando a base e esse corretivo. Eu resolvi testar o produto, e aí eu filmei pra vocês. Se não tiver entrado ainda, vai entrar semana que vem. Essa maquiagem é exatamente aqui que eu fiz. Me chamou a atenção, porque é uma base... O corretivo eu nem tinha visto, na verdade. Eu vi primeiro a base, resolvi testar, e eu testei o corretivo junto. Então eu tô usando os dois. Mas me chamou a atenção, porque é uma base que tem proteção solar 20, e ela é alta cobertura com acabamento super natural. Então, alta cobertura com acabamento super natural, a gente sempre quer. Eu tô sempre... Uma das coisas que eu tô sempre testando é base. Mas aí eu resolvi testar e postar pra vocês. Eu amei o resultado. Ela é muito, muito boa. Não é jabata, ninguém tá me pagando pra falar dela. Mas eu realmente resolvi testar e filmar, e adorei o resultado, porque tudo que você aplica em cima, fica lindo. Tipo, é muito fácil de... Ela é meio aveludada, assim, não precisa de usar pó por cima, e não te deixa super mate, aquela coisa, tipo, pesada. Realmente, ela tem um acabamento mais leve. Então, essa aqui é a embalagem. A cor que eu usei foi a 16, que eu acho que deu no meu tom de pele. O corretivo, ele é bem cremoso, é em bastão, então ele tem alta cobertura também, mas ele não craquela muito aqui embaixo, que é ótimo. Geralmente, os corretivos em bastão, assim, muito cremosos, eles craquelam bastante. Mas ele é sequinho, não precisa usar pó por cima também. Enfim, vocês vão ver no tutorial que eu fiz, tá? Mas eu amei. E aí tem a base em pó, que eu não testei, porque não precisou de usar pó. Fizeram a base em pó também, assim, a embalagem, ó. E aí com a esponjinha embaixo. E deve ser boa também, deve ser bem naturalzinha, né? Pra usar no dia a dia. Enfim, Obrigada, Bare Minerals. Já testei, já usei, já provei, adorei. Próximo, KKW Beauty. A marca da Kim Kardashian. Obrigada, amiga, por me mandar produtos, tá? Ok, ela lançou, eu vi ela fazendo stories sobre esses produtos. Então é o quê? Conceal, Bake & Brine. Ela fez corretivos, pó e Bake & Powder, que é um pó pra iluminar. Todos os corretivos, que a embalagem é linda. Se vocês quiserem, posso fazer review, hein? Aquele videozinho que eu fiz, que vocês adoraram. Só fazendo swatch das cores e tal, testando. Então tem o corretivo, e tem o pozinho, tipo translúcido, pra fazer esse efeito baking aqui, que ilumina e tudo mais. Então se vocês quiserem, posso fazer um vídeo testando também, me deixe comentários, tá? E aí vem com a esponjinha aqui, que é a esponjinha que ela já tem, e um pincel. Então são quatro pós translúcidos, de cores diferentes. Então tem quatro pós compactos, quatro translúcidos, e os corretivos, tá? Se vocês quiserem, eu testo pra vocês, em vídeo, vou adorar. Eu não experimentei ainda, não usei, não testei. Obrigada, Kim Kardashian, porque o da Kylie, os corretivos da Kylie, eu não amei. Eu achei bem pesado, meio seco, acho que craquelou muito, mas até que eu nem fiz em vídeo pra vocês. Mas esse aqui, pelo que eu misturei, parece ser um pouquinho mais, é, cremosinho. Mas aí eu testo em vídeo pra vocês, tá? Mesmo se vocês não fizerem, eu vou testar, porque eu acho que vocês vão gostar. Ok. Obrigada! Thank you! Temos aqui, Salvatore Ferragamo. Ai, que chique! Olha! Nem eu sabia que eu ia trabalhar com Ferragamo. Eu sabia que não veio a hora, de começar a trabalhar comigo. Nem sabia, tô brincando, gente. E eles me mandaram um óculos. Olha que lindo, amei. Obrigada, Ferragamo. Adorei. Are you DTF? Caixinha da Way, que é uma marca de cabelo. Eu amo essa marca. Primeiro que, os produtos são incríveis, porque eles pensaram, é da Genet, que eu já falei, né? Aquela cabeleireira maravilhosa. Eu sinto que todos, ela fala, né? E é verdade. Os produtos, eles são feitos pra você usar em você mesma. Tipo, não é pra profissional usar em você. Então, tudo é mais leve. Você pode usar, tipo, um produto bem perto do cabelo. E eles tão lançando, a cada mês, tão lançando uma coisa nova. E, tipo, tudo muito mara. Agora, o último lançamento deles, foi o Dry Texture Foam. Mousse, que dá textura ao cabelo. Então, eu sempre preciso de textura. Não testei ainda, acabou de sair, né? Aí, eles me mandaram também, olha que fofo. Acho muito engraçado isso aqui. É tipo uma embalagem de camisinha. E aí, tem o quê? Tem gominha dentro. Tipo, chuchinha de cabelo. Em Minas, a gente fala gominha. Chuchinha, gominha. Me enviaram uma vela, cheirosa. Mint. E uma máscara pra dormir, de seda. Adorei. Obrigada, Way. Thank you. Próxima caixinha. Rebecca Minkoff. Hi, Camila. Oi, Camila. Vou traduzir. Sou super animada de compartilhar com você a nossa nova coleção de swimwear, de biquínis. Espero que você goste. Escolhi um modelo super especial pra você. Olha só, Rebecca Minkoff fazendo biquínis. Ai, que lindo. Primeiro que é uma meia cor. Eu amo esses tons terrosos. Olha que fofo, gente. O toque e a calcinha. Nossa, muito lindo. Adorei. E veio uma bolsinha também, ó, pra colocar coisa de praia. Adorei. Fiquei curiosa pra ver a coleção inteira. Obrigada, Rebecca Minkoff. Thank you. Outra caixa. Gente, o batom que eu tô usando é o Matt Muzel. Matt Muzel da Rihanna. Thank you, tá? Temos aqui Michael Kors. Obrigada por ter assistido o nosso desfile em Nova York. Amamos você. Olha. Que linda. Uma bolsa Michael Kors. A cor é linda. Azul, meio navy, né? Com branco. Super usável pro dia a dia. Tem vários divisórios, ó. E tem uma alça maior também. Obrigada, Michael Kors. Thank you. Amei. Próxima caixinha temos aqui MAC. MAC também é outra marca que tá sempre lançando coisas novas. Ah, esses são os produtos que eles usaram nas modelos no desfile de Oscar de la Renta em Nova York. Que legal. Nossa, a maquiagem tava linda, eu lembro. Gloss. O Strobe Cream que é aquele creme que você passa antes da base pra deixar a pele iluminada. O Prep & Prime que é pra fixar a maquiagem inteira que realmente tipo cola a maquiagem. Uma base de sombra e algumas sombras e pigmentos. Olha só esse pigmento, gente. Nossa, parece que o pigmento que eu usei no meu casamento. pigmento. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Nossa, muito parecido com o que eu usei no meu casamento. Deuso, deixa eu ver o nome. Transparent Pink A47. Lindo, maravilhoso. Já quero fazer a maquiagem com ele. E aí, mandaram três sombras. Essas sombras estão super em alta também. Com bastante luminosidade, brilho. Coisa mais linda. Amei. Já quero fazer um molho com essa mistura toda aqui. Obrigada, Mac. Adorei. Temos aqui três caixas de Essie. Gente, eu amo esmalte, vocês sabem. Toda mulher gosta de esmalte, principalmente mulher brasileira. Tem esse costume, essa tradição mesmo de fazer as unhas toda semana. Eu me sinto muito bem quando eu tô com a unha feita. Agora, nesse momento, não tá muito feita. Porque eu acabei de chegar de viagem, mas tô doida pra fazer já. A Essie me mandou três caixinhas de esmaltes. Vamos ver, vai ser coleção diferente, né? Ah, eles têm o esmalte em gel, que tá fazendo o maior sucesso porque realmente gruda na unha, fica na unha. Às vezes fica na minha unha tipo duas semanas direto, sem sair, sem lascar, que é mara. Realmente tem uma duração mais longa. E se você usar esse top coat em cima, dura mais ainda. Então eles mandaram novas cores dessa linha gel. Cores lindas. Amei essa aqui, ó. Cor Princess Charming, 64. Olha que lindo! Maravilhoso. E essa coleção aqui, Desert Mirage Collection. Miragem do Deserto. Nossa! Que mara! Amei! Essas aqui em cima, ó. Esse nude aqui tá demais. Nude também, mais frio. E essa cor também tá deusa. Tipo, ela tem um dourado, um fundo de brilho de glitter dourado. Nossa, lindas. E é assim, né, gente? É um dos esmaltes com maior qualidade, na minha opinião. Obrigada! Thank you! Temos aqui Becca! Uh! Gente, eu amo Becca. Aquela base mara que eles têm. Eles lançaram um novo pó translúcido. Olha que legal! Ai, gente, eu amo as garrafas. Aqui dentro temos o pó. Mas ele é bem rosinha. Quero só sentir a textura dele. Nossa, é bem fininho. Que é ótimo, né? E aí, mandaram também o pincel que pode usar junto. Vou testar e falar pra vocês. É um produto novo, então não tenho noção como é na pele, mas parece ser muito fininho que fica muito natural, né? O legal do pó translúcido é isso. Ele fica natural, fica lindo na pele. Só tirar mesmo a oleosidade e manter a sua pele linda ali por horas. então vou testar. Conto pra vocês. Obrigada, Becca! Amei a minha garrafinha também. Próxima caixa, o Iconic. Primeira vez que eu recebo pro Zyconic. É uma marca britânica que faz muito sucesso. Se vocês acompanham as youtubers gringas internacionais, você já deve ter visto alguém usar porque tá tipo uma febre desses... Uh, eles me mandaram. Desses iluminadores líquidos da marca. Eu até comprei um porque eu vi tanta gente usando e realmente são demais. Eu vou fazer um swatch pra vocês aqui, ó. E dá pra você usar também embaixo da base pra dar aquele efeito super glow. E aí tem um rosinha também. Mas pro nosso tom de pele, mas se você for mais bronzeada, eu indico essa cor aqui que é mais bronze. E o rosinha se você for bem, bem clarinha. Mandaram também. Uh, um kit de sobrancelha. Olha que legal! É tipo de cushion, de almofadinha, mais líquido. Ó, vamos testar. Deixa eu passar nessa. Olha, gente, será que funciona? Vou testar na minha sobrancelha depois. E veio também uma necessaire cheia de pincéis. Uh, lá, lá. Gosto pouco de pincel, né? Obrigada, Iconic London. Thank you, amei. Eu vou testar o negócio da sobrancelha e eu conto pra vocês. Será que eu devo testar, fazer um teste em vídeo? Tipo, será que funciona? Eu podia fazer uns vídeos assim, né? Que às vezes as marcas lançam uns produtos diferentes e a gente realmente testa sem saber se vai funcionar. Isso deve acontecer com vocês também, com certeza. Outra caixinha de MAC. A MAC lança um milhão de produtos por mês. Aqui tem duas paletas daquela coleção que eu já mostrei pra vocês. Essas são Queen Supreme e Risk Taker. Essa aqui tem mais tons rosados e uns neutros com sombras brilhosas também, ó. Que lindo. A Queen Supreme. Ai, que linda. Todas as sombras tem glitter, tem brilho. Ó. Adorei. Obrigada. Amei essa aqui com os tons rosados. Risk Taker. Obrigada, MAC. Vejo NARS. Duas paletas de rosto com blushes. Uma mais clarinha, ideal pra quem tem a pele, tipo, clara, média e de média escura o tom de pele. Olha que deusas. E aí, nas duas tem uma cor mais, assim, iluminada e o resto é mate. E aí, mandaram dois kits de batons, que é aquele batom, só que mini. Esse é o Le Freak. Ele é bem líquido, bem fininho, mas depois ele fica mate, mate, mate. Le Freak é o de cima, que é mais clarinho. E esse de baixo é American Woman. E aí, tem duas cores vermelhas também. Don't Stop. Batom vermelho com esse acabamento é muito bom, porque não sai da boca, gente. Fica muito mate. Cherry Bomb. Até pra tirar isso aqui da mão agora vai ser difícil. Porque é muito pigmentado. Obrigada, Nors. Amei. Já vou levar uma paletinha lá pra minha penteadeira agora. Vou levar essa mais clara, porque vai combinar mais com o botão de pele. Obrigada. Eu amo quando eles me mandam mimos da Daily Edit, porque eles fazem tudo personalizado. Mandaram capinha de celular. Ó, eu até, eu uso uma deles, que tem as minhas iniciais. E me mandaram também uma bolsinha muito fofa. Ai, que linda! mais durinha, ó. Com a minha inicial e uma coroinha. Uma t-shirt. Champ! Obrigada! Thank you! A t-shirt é da Alison Olivia. Eu adoro coisas que são as minhas iniciais personalizadas. Muito fofa, né? Oscar de la Renta. Uh, que linda! Gente, eu vou contar a história dessa bolsa. Eu acredito. Tem uma historinha por trás dessa bolsa. Eu sei porque eles me mandaram, na verdade. Eu tive um jantar com os estilistas da marca, que é o Fernando e a Laura. E a Laura tava usando uma bolsinha dessa mais prata. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, mentira. Eu perguntei de onde era e ela falou que é da marca dela. Porque eu não tinha visto antes. Então, eu fiquei apaixonada. Ela falou, ah, eu vou te mandar uma. Mas, tipo, né? Quando você fala, eu vou te mandar, mas nunca manda. E me mandou. Que linda! Eu amei. Os dois são os amores. Eu amo a marca. Oscar de la Renta fazem vestidos incríveis, roupas incríveis. Enfim, adorei a minha bolsa. Obrigada! Thank you, guys! Vamos abrir esse chanel que tá gritando ali. Eu já abri, eu fiz até stories dessa caixinha que chegou de chanel. E eu fiquei apaixonada. Porque é linda. Gente, a caixa em si é maravilhosa. Olha isso. Uma caixa de acrílico preta. Com certeza eu vou usar na minha penteadeira no meu lugar. Aqui tem um espelho. É como se fosse uma embalagem da maquiagem deles. Tipo, de sombra, de pó compacto, porém enorme. E aí aqui dentro vieram vários batons, glosses e... sombra. Ai, gente, vou ter que deixar aqui muito pesado. Veio um quarteto de sombras, lindo, navy, verde, cobre e nude. E vieram vários batons. Veio batom mate, líquido. Veio gloss. Veio batom normal. Lindo. Se vocês quiserem que eu faça swatch, posso fazer. deixe em comentários, tá? É isso. Ai, que lindo isso aqui, gente. Olha que lindo esse coral. Nem vou fazer swatch porque eu tô com batom muitas cores maravilhosas. Ó, vou mostrar mais uma vez. Amei. Obrigada, Chanel. Gente, essa caixa é demais. Depois dá pra eu tirar isso aqui, ó, e usar pouca coisa dentro mesmo. Enfim. Ah! Ai, mas descobri! I didn't remember. Oh my god. Olha aqui. Que mara. Mais surpresa embaixo. Veio pincéis. Quatro pincéis. Dá pra ver de cima? Não, né? Blush. Olha que lindo. Pó bronzeador. Mais blush. Ai, que lindo. Obrigada, Chanel. Amei. Nossa, eu vejo aí achando que só tinha os... que só tinha os pincéis. Adorei. Obrigada. Merci. Mais uma caixa. Uh-la-la. Uh-la-la. Tô esquecendo as dancinhas. Gente, Roger Vivier me mandou sapatos maravilhosos. Gente, ficou mais linda. Gente, olha que fofura essa bolsinha. Parece uma caixinha de cigarro. É meio que isso, né? Porém, não fumo. Então, vou colocar um batom aqui dentro. Olha que coisa mais fofa. Uma mini, mini, mini bolsinha. Mandaram um escarpão verde deuso com essa pedraria aqui na frente. Gente, todo em setinha, ó. Um brilho maravilhoso. Salto lindo. E mandaram um rosa também, mais dia. Coisa mais confortável, né? Dá super pra usar durante o dia, tipo, com jeans e uma camiseta. Lindo. Adorei esse aqui que tem essa pelinha. Uma textura diferente, bem mais dia, com saltinho que tá super em alta. Gente, quando saiu a tendência desse saltinho, eu virei tanto a cara pra esse saltinho, eu falei, nunca vou usar essa patinha de velha. E hoje eu uso muito. Eu tenho os da Dior, tenho vários. Que nininhos assim, estão super em alta e fica lindo. Fica super cool, fashionista. Vale a pena tentar. Enfim, amei meus sapatos. Lindo Deus, já quero usar amanhã. Obrigada. Merci, Roger. É um designer de Paris, gente, pra quem não sabe. São demais. Eles vestem muito as royals, as realezas. Ai, que chique. Beauty Blender. Me enviou. Queen Camila Coelho. Obrigada. Me enviaram uma jarra cheia de Beauty Blenders dentro. Amei. Eu uso muito. É que Beauty Blender dá pra você usar assim, muito tempo. Você vai lavando, né? Você tem que lavar e tem que molhar também pra usar. Mas vai chegando uma hora que ela vai ficando muito velhinha, porque o produto vai entrando lá dentro e não dá pra tirar. Então é sempre bom ter extras. Amei. Vou deixar aqui, ó. Obrigada, Beauty Blender. Who are wear? Eles me mandaram dois modelos da coleção de primavera, da coleção de sapatos de primavera. E vamos ver. Uh, me mandaram um mule. Eles fazem sapatinho cool também. Mule vermelho, saltinho, olha, que eu acabei de falar, saltinho bem pequenininho, perfeito pro dia a dia. Um outro mule, porém aberto. Ai, que lindo esse, amigo. Salto, esse aqui é bem primavera. Salto de madeira, mais grosso, super confortável, branco. Eu amo sapato branco, gente, eu sou apaixonada por sapato branco. Quando voltou a tendência da bota branca, sapato branco em si, né? Eu amei, porque eu acho que o sapato branco ele dá muita força pro look. Enfim, isso aqui com jeans, com look colorido, florido, floral, vai ficar deuso. Amei. Obrigada. Thank you, who are wear. Temos aqui uma roupa. Kurt Lyle, talvez, não sei se estou falando certo, mas olha que trench, lindo, laranja. Eu adoro trench coat, gente, mais uma vez, tipo, já com jeans, um sapato branco, principalmente primavera, outono. Adorei. Obrigada. E ele é bem longo, ó. Que lindo. Amei. Eu só não sei se eu estou pronunciando o nome da marca certo. Kurt Lyle. Kurt Lyle. Obrigada. Laura Mercier. Amo também, gente. É uma marca que faz produtos ótima qualidade. Principalmente produtos de pele. Vamos ver o que eles lançaram dessa vez. Mandaram essa necessaire linda, nude. Acho que lançaram uma paleta, hein? Lançaram a paleta Bohemi Chic Eye Clay Palette. Em primeira mão pra vocês. Ai, que linda. Muito bem. Os tons que eu amo. E a sombra aí, ó. Bem cremosa, quase molhada. Maravilhosa. Amei. Obrigada, Laura Mercier. Vamos abrir a última caixinha. Uma caixa recheada que a Kerastase me enviou. Eu amo os produtos da marca. Eu sempre cuido do meu cabelo com o Kerastase no salão aqui em Boston. Enfim, eu amo, sou apaixonada. Já até coloquei o produto dele em vários favoritos do mês. Temos mais Kerastase, temos mais Kerastase. Gente, isso aqui eu não vivo sem. Isso aqui eu coloquei no meu vídeo. Esse Lincroyable Blow Dry pra você usar antes de fazer a sua escova. tipo, é maravilhoso. Tem vários outros aqui também de cabelo. E me enviaram um board fofo. Good Hair Day. Que não temos Bad Hair Day. Obrigada. Vou usar muito dos meus produtinhos de Kerastase. Eu adoro. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Tô correndo com a minha bateria acabando. Esse foi o vídeo de recebidos. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem saber o que vocês querem ver em vídeos tipo tutorial, review. Enfim, o que chamou a sua atenção nesse vídeo, deixe comentários abaixo que eu faço, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima semana. Essa semana seja linda, abençoada, cheia de coisas suas. Tchau. Tchau. Tchau.